Shut up and sit down Você não vai fazer um sucesso Porque muita gente vai falar Pra ele é fácil fazer um canal e fazer sucesso Porque basta ele aparecer que todo mundo conhece ele Seria um bom argumento, funciona também Mas eu tenho um canal que eu nunca apareci e nunca falei pra ninguém Como você não acredita ou não A pessoa só ficou sabendo há pouco tempo que era meu E nunca divulgou né Nunca divulguei e nunca apresentei Não sou nem eu lá E o canal tem 3 milhões de inscritos Então se você jogar O jogo do Youtube Você consegue sim ter um canal Que você não vai fazer tipo o Whindersson Nunes Tipo voar pra lua Você não vai ser fora da curva né É possível você fazer isso É possível você explodir Mas o que eu acho totalmente possível É as pessoas entrarem no Youtube E fazerem as coisas totalmente certas O que são as coisas totalmente certas As pessoas não entendem isso né As pessoas querem simplesmente Ah vou pegar uma câmera vou gravar e vou jogar no Youtube Pô cara vai ser A pessoa vai estar junto no mar de pessoas flutuando Não vai ter nenhum diferencial E que diferencial A pessoa não precisa ser espetacular Não precisa ser Whindersson Nunes Não precisa ser Felipe Neto sei lá Ela pode ser ela mas com pouco diferencial Para todo mundo que está fazendo o vídeo Só escrever um título certo Sem erro de português Já bota a pessoa lá em cima Porque muita gente fazendo errado Fazer um título chamativo Bota a pessoa mais em cima Se ela estava flutuando no mar de gente Ela já está numa lancha nesse momento Então ela faz uma capa certa Está melhor ainda Mas escolhendo um tema certo Sabendo roteirizar o tema Tendo início, meio e fim Pô é muito difícil ela não crescer todos os dias É lógico que tem algumas outras coisas Que ajudam muito Por exemplo a autenticidade Que eu acho que Quem começa no Youtube hoje Passa por um período muito Cara muito complicado né Eu acho que o Youtube é muito cruel Com quem está começando Não vou negar isso Porque por exemplo Hoje para vocês dois virem aqui Falarem do jeito que você quiser Dar sua opinião do jeito que você quiser A galera já gosta de vocês Já entende que vocês são assim E eu também Eu posso chegar e falar qualquer coisa Porque a galera já sabe Quem eu sou Mas imagina quem está começando agora Poder fazer uma brincadeira Que vocês fazem tranquilamente Pô quem é esse cara Para fazer essa brincadeira Tipo eu não conheço Para ele é difícil Para ele é difícil Vai achar que o cara está forçando a barra Mas as vezes o cara é daquele jeito Mas se o cara conseguir vencer isso Transformar a trajetória dele Numa escola Perceber que Que ele ser ele mesmo Sabe É o diferencial Ele vai conseguir fazer sucesso Tinha uma coisa que eu não dava valor no começo E hoje eu tenho certeza Que isso é um diferencial absurdo Que é Thumb Cara É 80% do vídeo Nossa é o principal Eu deixava minha Thumb tipo assim Random Sabe aquela que o YouTube Nossa Nossa mano Não eu não vou falar que é 80% do vídeo Mas é muita coisa do vídeo Caralho Porque existem duas coisas Cara existem três coisas Para quem está querendo fazer sucesso No YouTube Presta atenção nessa dica tá Uma é a impressão Que A impressão Que a gente dá o YouTube É toda vez que a sua Thumbnail A sua capa aparece para alguém Não é que ela clicou não Se aparecer uma impressão que você teve Só de aparecer ali Só de aparecer você teve uma impressão Mas você não vê nas suas estatísticas Você até vê lá no analista Você vê Mas vamos lá Só que Para você ter impressão O YouTube vai te dar a impressão Se o seu vídeo for bom E como é que o seu vídeo é bom? Você tem que ter CTR E tem que ter retenção CTR É a taxa de clique Que aquela impressão está tendo Por exemplo Apareceu para mim o vídeo do Podipá Se apareceu Se eu não cliquei Eu estou diminuindo o teu CTR Tua taxa de clique Sim Agora se eu cliquei Eu aumentei tua taxa de clique Então quanto mais clique ele tiver Mais o YouTube vai pensar Opa galera tá se interessando Eu vou começar a mandar para mais gente Só que Se a pessoa clicar Naquela capa Naquele título Começou a ver o vídeo Não gostei Vou embora Retenção menor Pode ser até um clickbait né Você prometeu uma coisa no título Na capa A pessoa chegou lá dentro Não tem A pessoa vai embora Então Vai diminuir suas impressões Você pode ter um CTR altíssimo Mas a impressão começa a diminuir Porque as pessoas não estão gostando Do teu vídeo lá dentro Mas se você tem CTR E retenção boa Cara Você vai ter um vídeo campeão Um vídeo sucesso Como que faz Peter Para ter um vídeo Com CTR bom E com retenção boa Então vamos lá CTR bom Você precisa de título E capa Não adianta você chegar Vou falar sobre o Koala da África do Sul Sei lá Ninguém quer saber isso Não adianta cara Muita gente fala Não mas você tem que falar Sobre o que você gosta Sente paixão Tem Beleza Mas ao mesmo tempo Você tem que entregar para a audiência O que ela quer Se você quer trilhar um caminho de sucesso Você tem que entregar para a galera O que ela quer Volta e me aparece alguém no Alguém nas redes sociais Ah esse Peter só pensa em view Porra cara Oxe Longe Vamos conversar em que cara É o seu trabalho Até eu respondo Não de vez quando eu faço um vídeo privado Não quero que ninguém veja É muito interessante É que você não vê Para estar falando isso É muita curiosidade O que você está falando Também passa um vídeo privado Cara a gente tem que pensar em view É o nosso trabalho E já começa errado né Porque é reaproveitamento de conteúdo Segundo as regras do YouTube Não pode Não pode Então o que acontece Peter Por que os canais de conteúdo De corte Estão monetizados Não sei Eu não sei se o YouTube Faz vista grossa Eu não sei se Sabe Porque inclusive já vi Pessoas dentro do YouTube Falando Que inclusive vai parar Eu também já ouvi A gente fez uma reunião recente Que vai parar de monetizar Canal de corte De podcast E já vi gente se queixando Que não conseguiu Monetizar canal de corte De podcast Nem mesmo o próprio dono do podcast Tipo vocês Terem o canal do próprio corte De vocês aqui Não conseguirem monetizar Quando a gente começou É Logo que a gente criou Nosso nosso canal Antes da gente criar O nosso próprio canal de cortes De criar um nosso Então a gente tava começando A ter problema Com o nosso próprio conteúdo Porque quem tava postando antes Era um outro cara E aí eu tive que entrar Ah vai ser sacanagem Demais Aí eu tive contato com o cara Na maior paz Falei com ele Ele falou não Mas aí você vai me prejudicar Ué Eu falei mano Você tava me prejudicando Eu não consigo postar meu conteúdo antes Porque você já tá postando Mano Senão eu vou ter que dar um strike em você Não que não sei Você não pode fazer isso Mano eu tive que derrubar o canal do cara Abusam de minha nobreza O Igor falou Pô cara Tô tendo tanto sentido com você Cara e foi uma fase difícil Porque os canais de corte Eles Eles ficavam bravos Eles achavam que tipo assim Mano a gente tá fazendo um favor Eu vou pra vocês Exato cara Conteúdo é vocês que geram É e a gente Calma gente Não é bem assim Vocês não tão fazendo um favor É uma troca nossa aí Os donos dos canais de corte achavam que eles estavam trabalhando pra nós Tipo assim A gente tá divulgando o conteúdo de vocês É isso Tipo eles ficavam putos com a gente Entendeu? Porque as vezes você ia lá Mano mas o convidado não disse isso Por que você colocou esse título Pelo amor de Deus Tinha um título do da Cunha que eu nunca vou esquecer mano Que era a foto do da Cunha Ele aqui aí falou assim Nesse dia eu bebi Usei droga E tava armado Dirigindo Ele não falou isso Ele não falou isso Lógico que não E o vídeo 2 milhões Eu falei que isso mano Pra você ver como faz sentido Como os canais de corte mostraram pra todo mundo que título e capa é o que definem os acessos Teve um convidado que veio aqui o Ariel Aí tava um milhão e meio assim um corte dele Aí tava no banner assim Nesse dia o Alok estava cheirado Eu falei que isso mano Meu Deus Olha a doideira mano Vai que o Alok liga com vocês Pô não tem nada a ver com isso Exato Já aconteceu com o corte comigo né Pô Peter diz que é ateu e que não gosta de Jesus sei lá Eu nunca falei isso cara Falei que já fui ateu Pô cara Isso é muito perigoso A gente fez reuniões recentes né Com o pessoal do YouTube E eles disseram que canais de cortes vão ter problemas daqui pra frente Eu acho que a solução seria o próprio YouTube oferecer algum tipo de ferramenta do tipo Você geraria um título e pudesse A gente não cria playlist Sim Imagina se a gente pudesse criar um clipe de um vídeo da gente Mas sem gerar um novo vídeo Você simplesmente diz que ó O vídeo vai daqui até aqui E ele gera uma Como se fosse uma Um espelho daquele vídeo A pessoa clica sabe que o título é E vai ver dentro do teu próprio vídeo Aquele corte né Com início e fim Que isso mentira que vocês pediram esfirra cara A gente é patrocinado chega né Que que isso hein Você sempre foi muito nerd Você sempre gostava muito Cara Você é nerd mesmo Então eu sou da época galera Que nerd era uma coisa ruim É sim Vocês lembram um pouquinho disso Lembra Na época ainda era É então Exatamente Porque quando eu comecei o canal aí nerd Eu lembro direitinho uns comentários ali embaixo Nerd é você seu arrombado Eu lembro disso É cara Eu falei como assim cara Sabe por que Porque nerd era uma coisa pejorativa Eu fui o primeiro canal no Brasil Mas é mas é igual Eu fui o primeiro canal no Brasil Que me dirigia alguém Falando Ei nerd Né você tinha Você tinha por exemplo o jovem nerd Mas o jovem nerd era ele Ele não falava Não chamava outra pessoa de nerd Então Eu comecei chamando alguém de nerd Então Eu assim Eu acho Que eu fiz parte dessa desmistificação Da palavra nerd Também acho Eu acho que eu fiz parte desse movimento Não to dizendo que eu fui o responsável Mas eu acho sim Que eu fiz parte Porque eu lembro desse começo Do canal A galera não gostando de eu falar Não falar em nerd Do narrador do canal Não falar em nerd Porque não era eu que comecei o canal né E Mas eu sou de uma época cara Que era Era isso aqui cara Eu ficava em casa Meus irmãos indo pegar onda Lutar jiu-jitsu E eu que em casa Não queria sair Ficava no computador pendurado direto Não queria sair pra nada né Então Eu era o nerd geek Naquela época Nerd era uma coisa ruim Porque era geek Era uma coisa que Ah não se mistura Era o CDF da sala E aí o cara CDF Era o esquisito Nerd era esquisito pra caramba Era o virjão Era o virjão Mas o virjão eu sempre fui mesmo né O que Mas eu lembro Tipo assim Se na escola Na época que eu era Adolescente Já que criança Eu queria ter a camisa do Homem-Aranha Mas eu lembro se o cara andasse na rua Com a camisa do Homem-Aranha Eu ia falar Ih olha lá o bobão É Agora a coisa Eu ia ter a camisa do seu cara Que gosta de cultura pop Como a gente entende hoje Né Aí sim depois mais pra frente Foi com revista quadrinhos Super herói Esse tipo de coisa Então Por isso que eu comecei o canal cara Falando pô acho que todo mundo Todo mundo gosta de nerdice né Então vou chamar todo mundo de nerd Mas tive um pouquinho de problema no início É Sabe o que que eu acho Eu acho que todo Tinha muito nerd Só que ninguém se assumia Sim cara Né Lógico cara Quem é que não gostava de filme de super herói Pô o cara já ia pra assistir Rambo Rambo era um super herói Na época pô Indiana Jones Isso era super herói na época Eu lembro que até os Vingadores No começo dos filmes dos Vingadores A galera tinha até pra vocês Que eu falava que eu ia ver E eu tinha amigos que falavam Nossa que merda Vai ver filme de herói Ai que idiota Aí eu falava Mano é mó É mó legal caralho E eu não falava de Vingadores nessa época Quando começou a Marvel Eu não falava nada no canal Por que? Não sei Eu falava sobre outras coisas Fazia temas tipo Os 10 personagens mais fortes Não sei o que Eram temas mais atemporais O canal realmente deu uma guinada Quando eu comecei a trazer temas Hypeados É temas atuais Exatamente